Conquista do Oeste, mais uma vez, está sendo o endereço dos amantes dos esportes de aventura. O município cedia, mais uma vez, a competição de voo livre em Mato Grosso. Desde o dia 1º de julho até o próximo dia 31 de agosto, está acontecendo a quinta etapa do Cross Country em Conquista do Oeste. O céu do município fica mais colorido este ano, com vários dias de muitos voos. O evento, organizado pelo Clube Amigos do Ar, acontece na Rampa Paraíso. Dezenas de pilotos de várias regiões do Brasil estão participando do evento. As provas disputadas possibilitam o público visualizar as manobras dos pilotos sobrevoando a Rampa Paraíso e parte do município. Neste ano, os demais pilotos tentam quebrar o recorde que foi realizado pelo piloto Samuel Milani, o Formiga, do estado de Minas Gerais, ocorrido em 2015, quando ele percorreu uma extensão de aproximadamente 167 quilômetros. Achei a rampa muito boa, a rampa bem espaçosa, várias decolagens e a condição do clima não estava muito boa nos dias anteriores, mas a partir de hoje parece que a condição está melhorando, o pessoal está decolando e a gente está aqui para decolar também. Agora, em Minas, este esporte é bastante praticado? É bastante praticado. Lá é bem comum, já é bem divulgado e tem várias rampas, em vários locais com rampas. E o terreno lá ajuda um pouco, porque tem mais montanhoso, aqui já é mais planície. Lá é bem comum. E neste final de semana, o endereço dos amantes do voo livre é a Rampa Paraíso em Conquista do Oeste. E no final de semana, o endereço dos amantes do voo livre é a Rampa Paraíso em Conquista do Oeste. E no final de semana, o endereço dos amantes do voo livre é a Rampa Paraíso em Conquista do Oeste. E no final de semana, o endereço dos amantes do voo livre é a Rampa Paraíso em Conquista do Oeste. E no final de semana, o endereço dos amantes do voo livre é a Rampa Paraíso em Conquista do Oeste. E no final de semana, o endereço dos amantes do voo livre é a Rampa Paraíso em Conquista do Oeste. Tchau, tchau.